O depoimento que eu vou dar para vocês é de alguém que, de um observador. Eu não fiz esse jornalismo de periferias, eu sempre trabalhei em grandes jornais, me aposentei do jornalismo diário em 2011 e tenho tido contato com essa realidade fazendo cobertura, como um repórter. Nesse caso, eu fui, visitei cidades das cinco regiões brasileiras para registrar o que é jornalismo local pelo observatório da imprensa e, no caso de Aperia, eu fui pela agência pública. A primeira coisa que eu fiquei muito impressionada ao ver o depoimento dele é que nós estamos a anos-luz de distância pelo que eu pude observar do que vem acontecendo nos Estados Unidos. É surpreendente ver que, a 60 quilômetros do Rio de Janeiro, a gente tem, por exemplo, a cidade de Japeri com 104 mil habitantes e nenhum tipo de veículo de comunicação, nenhum. Nenhuma rádio comunitária, nenhuma rádio poste, como eles chamam, nenhum tipo de jornal impresso. Só existe ali dois blogs que não falam de violência e não falam de política, porque o Japeri vive num estado de guerra, numa guerra não declarada, porque é uma área que está sob disputa de três facções de traficantes que brigam entre si, que disputam uma área entre si a qualquer hora do dia, a qualquer momento você pode cair no meio de um tiroteio, não há segurança em hipótese alguma, e num ambiente como esse, florescer algum tipo de jornalismo é muito difícil. Isso é muito triste. É muito triste. Eu conversei com os dois que têm um blog lá e eles me diziam disso. Esse blog faz algum registro de fatos quase que sociais da cidade, porque não tem como registrar o que está acontecendo ali. A imprensa, nós jornalistas, como vamos lá, eu fui pela pública, ou seja, eu fui como imprensa alternativa. Você faz uma cobertura parecida com cobertura de quando você chega em uma área de guerra. Você tem que estabelecer os contatos para andar por ali. Você não pode chegar como se estivesse chegando a qualquer cidade. Você tem códigos a observar. Por exemplo, você tem que andar com o carro, com os vidros abertos, o pisca-alerta. Você tem que ter pessoas conhecidas em cada lugar que você vai parar. É uma situação quase que surrealista, sabe? De você imaginar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu fui a Japeri registrar fome. E é até muito curioso, porque quando a grande imprensa vai fazer matéria sobre a fome, ela manda repórter para o Maranhão, para o Piauí, e a fome está aqui. A fome, no nível que eu vi em Japeri, está aqui, do nosso lado. A violência que eu vi lá, que não consegue deixar prosperar nenhum meio de comunicação, está no nosso lado. Essas aqui são fotos de Japeri. Como é que eu faço para fazer isso aqui? Ah, bom. É. Ah, vou primeiro voltar. Então, são algumas fotos que a pública nos cedeu. Essa aqui é uma mulher que deu um depoimento, que ela dizia que come mato com angu. Pena de galinha com angu. Uma foto de mulher, de um nível de... Vai ser que já é Minas Gerais. Quando eu cheguei em Japeri, eu não tinha... A gente ia fazer uma matéria sobre a fome no estado do Rio. E imaginava, pelos indicadores oficiais, que a fome estava em Sumidouro, que é o município de pior IDH do estado. E não era verdade. A fome estava aqui do lado. Nós fomos registrar famílias que se alimentavam de sobras de comida do presídio, que em Japeri tem vários presídios. E foi um registro assim... Eu me senti um pouco um correspondente de guerra. Ela tinha me perguntado como é que você ia cobrir uma região dessa por um órgão independente, por um veículo independente ou por um grande jornal? Qual é a diferença que existe? É muito grande a diferença. Ele estava dizendo que a imprensa, o jornalismo independente, esse jornalismo local, independente, é preciso que você tenha os mesmos acessos às informações que os grandes jornais têm, que sejam recebidos pelo... Possam entrevistar os políticos locais, que possam ter acesso às fontes e tudo mais. No Brasil, isso não acontece. Para você chegar em um lugar desse, você chega, você já é uma pessoa considerada uma pessoa hostil. Você vai procurar o prefeito, o prefeito não quer te dar entrevista. Você vai procurar a secretária de educação para saber como é que anda... Para ter os indicadores de ensino dali, as pessoas têm medo de falar com você. Se você chega... Imagino, se eu chegasse pela Folha de São Paulo, chegava com um carro da Folha de São Paulo, um fotógrafo da Folha de São Paulo impõe uma... Não é um respeito, mas a pessoa se sente mais compromissada a ter que te atender. Quando você é de um jornal que ele não conhece... Por exemplo, quando eu cheguei lá e disse que era da agência pública, muita gente achou que eu estava indo fazer matéria para a fome e que eu era de alguma instituição social, que eu iria dar, levar, estar fazendo um levantamento para conseguir dinheiro, recursos, comida para eles. E eu imagino se fosse um repórter, se fosse eu mesma, no início da minha carreira, chegando lá, por um veículo que não tivesse essa visibilidade, é preciso um trabalho muito maior. Eu tenho uma visão sobre o que está sendo feito no jornalismo fora das grandes cidades, que não é tão animador para nós. O que eu vejo da imprensa escrita, foi o que eu vi na região Nordeste, por exemplo, é o interior de Minas também, ou ela é muito dependente do poder público. São jornais familiares, ou são rádios também comerciais familiares, que dependem da verba dos políticos. Eles vivem, na verdade, das verbas das câmaras de vereadores, dos prefeitos, e não há nenhuma independência. Eles têm muita consciência disso, e é um quadro dramático. E tem essa... A maior parte das regiões não tem... Ou tem um pequeno veículo, completamente atrelado a interesses políticos, ou, em muitos casos, não tem nada. Como a Perique eu contei, ou uma cidade que eu fui pelo Observatório da Imprensa, eu fiquei muito impactada com ela, porque ela fica a 40 quilômetros de Brasília, da nossa capital federal, ela tem quase 80 mil habitantes, e também não tem nenhum meio de comunicação, e as pessoas se informam pelo Facebook, por grupos no Facebook. A prefeitura manda... Tem vários grupos de Facebook que o prefeito cria, e os dois jornalistas que tem ali, que se consideram jornalistas, um deles é um diagramador do jornal Correio Brasiliense, que tem um jornalzinho impresso lá, que é bancado 100% pela prefeitura, portanto, ele é um porta-voz da prefeitura, e um menino que tem um canal no Facebook, que ele faz o jornalismo, a maneira dele, pelo instinto dele, tudo ele registra pelo celular dele, ele não tem nenhuma instalação física, ele não tem redação, ele atende, na verdade, o escritório dele é numa padaria, ele vai, grava e filma as pessoas, e coloca no ar imediatamente, sem ouvir o outro lado, sem conhecer nada do que seriam as normas e regras do jornalismo. De todas as minhas andanças, que são muito, o tempo aqui é curto, o que mais me impressionou de experiência brasileira, de caso inovador, é esse aqui. Isso aqui é um jornal de Mariana, chama A Sirene, ele é feito pelos atingidos, pelo rompimento da barragem, para os atingidos pelo rompimento da barragem. É uma coisa completamente inovadora, ele é muito bonito, porque os atingidos contam com a ajuda de fotógrafos, que eventualmente vão e fazem belas fotos, e doam para eles, estudantes de jornalismo da Universidade de Ouro Preto, e tem dois jornalistas também que trabalham na redação lá, mas o editor-chefe é um lavrador, o conselho de redação é todo de pessoas que eram moradores de Bento Rodrigues, que foi o lugarejo dizimado durante o acidente da barragem da Samarco. E ele é um jornal bem feito, com uma linguagem inovadora, porque ela é contada, os textos são escritos exatamente como as pessoas falam, e a pauta é feita por eles, então eles querem preservar a memória de Bento Rodrigues, a memória das famílias, não tem um critério jornalístico, o texto não é jornalístico, mas isso é um jornalismo, de alguma maneira, porque eles estão, primeiro, informando todo mundo ali sobre os andamentos das negociações com a mineradora para reposição, reparo dos direitos deles, e estão fazendo um registro histórico de memória deles. É muito interessante. Esse jornal, que é um outro desafio que tem, como é que você vai sustentar uma iniciativa dessa? Como? O nosso grande drama, primeiro, é financeiro. No caso de Mariana, esse exemplo só foi possível, porque assim que houve o acidente, a igreja de Mariana recebeu muitas doações, doações em dinheiro. Aí os atingidos decidiram, votaram com a ajuda ali, a supervisão do Ministério Público, como seria aplicado aqueles recursos, e eles escolheram destinar uma parte para ter um jornal, para fazer um jornal. Esse dinheiro acabou no mês de maio. E o jornal parou de circular em maio, e depois, agora, no mês de setembro, eles tiraram uma edição a mais. Vale a pena vocês entrarem na internet e pesquisar Jornal da Sirene, e ver as matérias, porque é uma coisa... Só tem lá. Eu nunca vi nada parecido com isso. Está bem? Palmas! Aplausos! 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 Aplausos!